A partir desta segunda, o H vem com tudo e de cara nova, com novos quadros, novas brincadeiras e para estrear tudo isso, Sheila Carvalho, a morena do tchan, que vai mostrar pra gente fotos inéditas com exclusividade e ainda o balanço da banda Didá, você não pode perder ao vivo nesta segunda, três e meia da tarde. Tchau